Olá, eu sou o Ronaldo Dias e essas são as dicas rápidas em nome de EMT School of Rock e PHX. Essa dica trata-se de você fazer movimentos alternados. Então, um assunto que gera muita polêmica é quando você precisa, por exemplo, fazer arpejos no violão. A palavra arpejo vem de arpa, então é tocar o violão como se você estivesse tocando uma arpa, ou seja, tocando notas individuais. Você faz, por exemplo, isso é um arpejo, né? Então, o arpejo consiste de você deixar, por exemplo, o polegar para cuidar dos três baixos e os dedos indicador médio e anelar, provavelmente, para tocarem nas três cordas de nylon, que são as três cordas inferiores. Então, quando você mantém esse dedilhado aqui, você está arpejando o acorde. E aí, o que acontece? Quando você pede para os alunos tocarem esses dedos nos acordes, quando você pede para eles executarem movimento de fazer escala, o que acontece? Eles acabam tocando com dedos repetidos. Por exemplo, vou tocar sol lá. Ele acaba tocando com o mesmo dedo, porque ficou condicionado que ele deveria tocar cada dedo numa corda. E a dica é, faça sempre movimentos alternados quando você for tocar escala, que é diferente dos arpejos. Então, por exemplo, se eu vou tocar uma escala de Lá menor aqui, eu estou fazendo esse movimento de dedos alternados. Então, é só levar em consideração, por exemplo, quando você precisa correr na rua, você acaba colocando um pé na frente do outro, que acaba sendo muito mais rápido do que se você corresse com um dedo só, né? Seria como se fosse corrida de saci. Então, o que acontece? Quando você faz o movimento com um dedo só, ele precisa ferir a corda, volta para a posição número um, fere a corda novamente. Então, se você precisa, a princípio, fazer esse movimento mais rápido, o que você tem que fazer? Acaba tendo que compensar com a mão que vai ficar pulando assim, para que você consiga fazer esse movimento mais rápido. Toda vez que a mão fica pulando, você precisa colocar força aqui no antebraço, para que a mão não fique instável, porque ela tem que ficar pulando. Então, a solução para isso é fazer sempre esses movimentos alternados. Eu indico que você exercite, pode ser essa escala de Lá menor aqui mesmo, com movimentos alternados, e se ficar muito difícil de você coordenar as duas mãos, eu sugiro que você exercite essa escala, fazendo sempre ou duas pulsações, né? Ou dois movimentos para cada nota, por exemplo, Lá, Lá, Si, Si, Dô, Dô, Ré, Ré, Mi. À medida que você entendeu isso, você pode fazer três notas para cada, né? Três digitações ou três pulsações para cada nota, ou até quatro. Então, com duas primeiro. Vou marcar um metrônomo aqui com o pé. Um e dois e... Vou voltar. Isso pode ser feito também com quatro notas, né? Ok? Então, tem um exemplo clássico, quando vou... O exemplo clássico é clássico porque habitualmente eu costumo usar, não, da música clássica exatamente. Na música do Iron Maiden, Fear of the Dark, ele tem aquele riff inicial que vai... Então, a parte boa é que isso você pode utilizar para estudar essa pulsação mista aqui de indicador e médio e também pode utilizar com palheta, né? Porque aí você não precisa estudar somente no violão. Pode estudar no violão aço ou na guitarra também. E aí, o que eu disse sobre indicador e médio, eu digo sobre palhetada e aí você sempre vai utilizar a palhetada de maneira alternada, ou seja, fazendo para baixo e para cima, né? Se tiver muito difícil para você fazer nessa região aqui com pestana, do jeito que eu fiz, dá para fazer adaptando para essa primeira região aqui, né? E aqui já mudou para dó maior, né? Então, essas são as dicas de ouro número 2. E aí, o que você pode usar? E aí, o que você pode usar?